Olá pessoal, deixa eu mandar o convite aqui e ligar o note aqui pra ver. Bora lá! Pessoal, essa live que eu estou fazendo aqui é mostrando um pouco do meu trabalho mesmo que eu faço no dia a dia. Então, eu estou com as encomendas aqui de arquinho, sabe? Esses arquinhos pra micareta. Deixa eu mandar aqui. E aí eu vou mostrando a vocês aí o que eu vou fazendo no dia a dia mesmo, o que eu estou fazendo. Olá! Oi, Ângela! Boa tarde! Veja só, igual eu mostrei pra vocês na outra live. Oi, Gramulosa! Seja bem-vinda! Eu fiz, né, essa mensagenzinha aqui, ó. Ele tem uma alça, tem esse dizer. E a esposa, ou a namorada, ou a amiga usa essa, né? Ou o casal. Olha, é o adereço, né, pra usar no carnaval, no micareta, o carnaval. Vou deixar ali. E aí eu estou fazendo esses adereços agora pra gente, é, pra estar vendendo, estar vendendo agora, né? Eu mostrei esse arco ontem aqui, eu fiz mais. Vou decorar esse aqui pra vocês estarem aí vendo e ver o meu dia a dia mesmo aqui, como é que é. Tá? Então, vamos lá. Eu sei que eu tô toda... Toda trabalhada aqui na tiara. Oi, Vanessa! Boa tarde! Então, vamos lá. Deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. E aí eu vou mostrar a vocês aqui. Foi feito com esse arquinho, tá? É, eu deixei o link aí do meu canal, o canal no YouTube. Aí quem não se inscreveu, dá uma olhadinha lá, certo? Esse arquinho, eu já tô com esse aqui pronto, mas eu vou montar um aqui pra vocês verem a facilidade. É, a gente pode estar fazendo também uma cartola, certo? Eu meço ele assim, ele é o arame 18. Eu meço o primeiro. Eu meço o primeiro, né, o arame. E aí, depois desse aqui, nós cortamos mais dois menores. Olha, vamos ver aqui o tamanho. 30. É, 50 centímetros. Então, geralmente o outro aqui eu vou diminuir. Eu venho diminuindo aqui. É 5 centímetros. Menor. E diminuo o 5 centímetros nesse daqui também. Certo? Aqui, ó. Pra gente estar fazendo o nosso arco. Deixa eu colocar esse arame aqui. Então, ele tá aqui, né? Ele é aquele arame galvanizado. Que é pra gente estar fazendo o nosso adereço aqui. Aí, vocês vão me falando aí se tá tudo ok aí, se tá dando pra ver, visualizando direitinho. Porque Júnior não tá aqui hoje, não. Olha, hoje eu tô aqui, o pessoal tom lá dentro, fazendo o lanche. E eu tô aqui fazendo junto com vocês aí. O jeito que eu vou colocar, eu vou direcionar o meu arame. É o maior, o médio e o menor. Tá? Eu vou colocar eles três assim, ó. É a melhor maneira, assim, de estar fazendo. Eu venho, eu vou prender ele aqui com um pedaço de EVA. Eu vou segurar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Se eu ainda tenho cola instantânea aqui. Se não, a gente vai usar cola quente mesmo. Eu acho que ainda deve ter um pouquinho aqui. Tem. Saiu um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou prender ele aqui Eu vou prender ele aqui No meu arquinho Oi Adriana Cristina Deixa eu virar aqui Acho que pra ficar um jeito melhor De vocês estarem aí vendo Eu prendi ele aqui E agora eu venho com o primeiro É Seguro aqui A pressão Seguro esse outro aqui E aí eu venho com esse outro E seguro aqui Deixa eu tirar essa trenhada daqui E aí não fica muita coisa Olha Tá aqui né Eu coloquei os três aqui E aí ele vai ficar nesse formato Aí o que que eu vou fazer Eu já vi mais ou menos Que vai dar certo aqui Eu venho Pego outro pedaço aqui Do meu EVA E vou fazer o mesmo que eu fiz no de lá Eu vou segurar Já que eu já medi ali Deu certo Eu vou segurar aqui Pra me prender Essas três pontas aqui Do meu arco Tá Pra fazer o nosso adereço Na tiara Aí assim O nome A mensagem Que você vai colocar no adereço É É opção sua É criatividade Imaginação sua Nesse Que eu estou usando Eu coloquei Eu fiz a plaquinha E coloquei dona né Agora esse daqui Eu tô pensando Em colocar o nome Ou toda diva Ou diva Só diva Entendeu Eu coloco o nome diva E venho Com o arranjo floral E coloco Certo Então vamos lá Eu seguro aqui É bem prático Tá Não Não É bem prático Aqui ó Eu fiz a armaçãozinha Aqui Tá É bem prático mesmo Essa armação E aí depois Aqui eu venho E dou E dou Eu prendo aqui Com um pedaço de EVA Porque aqui daqui pra cima Eu vou Colocar uns arranjos florais Né Mas aqui ó É igual É igual Eu fiz no outro lá Então eu mostrei aqui A maneira Aqui ele não vai ficar móvel assim Porque eu vou fazer igual esse Eu vou passar Essa fita aqui Ela não vai machucar a cabeça Vou passar essa fita E pra gente Estar aqui Escondendo ela Eu venho Eu começo o arranjo floral Daqui Nessa parte Tá Com folhagem Eu coloco folhagem Ou posso descer aqui Com aquela carreira de fita Umas três fitas Com as estrelinhas penduradas Eu vou fazer aqui Vocês vão ver Então deixa eu separar isso aí Porque isso eu só fiz Mostrar a maneira De construir o arco Que a gente dá uma arrumadinha Tá aqui né E agora Eu vou Fazer o É Colocar o nosso letreiro Deixa eu dar uma melhoradinha Aqui Ah Veja só É Esse arame É o arame Que a gente usa Utiliza pra fazer As flores mesmo Eu vou Cortar Umas letras aqui Rapidinho Pra gente formar Um nome ali E decorar ali Nossa tia Esse aqui Eu cortei os nomes Eu risquei aqui E Eu vou utilizar Esse lado Tá Esse lado de EVA Pessoal Muito obrigado Tá Por vocês estarem aí Assistindo essa live Então vamos lá É É É bem prático Esse adereço Aqui Aí você escolhe O nome Que você preferir Pra colocar Eu só vou destacar Aqui Eu já deixei Aqui Riscado Eu escolhi Esse nome Curtinho Pra gente Não se prolongar Muito Não Ainda não Eu Olha Esse aqui É A letra D Você pode Também Pode estar Fazendo aqui Igual fiz Nessa outra Tiara Que eu estou Utilizando É Oi Ana Olha O D Eu posso Colocar um outro D atrás E fazer igual Esse daqui Que eu Que eu estou Usando E fica bem Firme Né Deixa eu Recortar outro D Que eu acho Que eu vou Fazer ele Duplado Mesmo Eu estive Pesquisando É No Pinterest Um aplicativo E tem Bastante Modelos De adereço Lá Mas Esse modelo Aqui Esse que eu fiz Esse que está aqui Que eu põe Essa tiara Deixa eu até tirar ela Para colocar aqui Ela foi Da Dani É Dani O sobrenome dela É meio complicado Mas Olha Vamos lá Eu vou deixar Eu vou colar ele assim Duplado Certo E eu vou colocar Aqui o nome Diva Bora lá Deixa eu Fazer aqui Pessoal Vão desculpando O barulho Aí Porque É Durante o dia Assim É meio complicado Tá Mas Eu já faço Sempre minhas lives Esse horário Mesmo E É assim mesmo Então vamos Que vamos Que a letra I Temos que ter cuidado Para sempre Estar deixando A nossa As letras Tudo no mesmo Tamanho Aqui a letra V Eu vou colocar ela aqui Notificação Deixa eu ver aqui Se eu vejo aqui Que eu vejo os comentários Subindo Deixa eu ver se eu tenho Uma letra A Cortadinha aqui Já Ou eu vou ter que cortar Não Eu tenho aqui Ela Eu vou cortar Então vamos lá Olha Esse aqui Esse daqui Eu vou fazer Bem simples mesmo Só o nome diva Mas poderia colocar É Um nome composto Sabe Poderia colocar Um nome bem sugestivo Assim Engraçado Que parasse As pessoas Para ler Né Deixa eu ver Se está toda certinha Aqui a nossa letra Bora lá Aí em cima Pessoal Eu deixei o link Tá Do meu canal Eu não me canso De repetir Porque é onde Eu posto os vídeos E é onde Eu estou precisando Lá de visualizações Porque O canal A gente só é monetizada Quando A gente consegue As quatro mil horas Tá Aí eu estou explicando Para vocês Que eu Já tenho Até uma quantidade De seguidores Lá Mas eu estou precisando De visualizações Estou fazendo Um duplado Porque eu vou Colocar Para ela ficar assim Eu fiz o dona Tá vendo Duplado Que fica mais armadinho Fica Então vamos lá Deixa eu Só falta agora Eu cortar O Outro A E o outro I Deixa eu ver Que tinha Essa Essa é Ah O que achei Valeu Outra letra A Já deixei tudo Riscadinho Para não ficar Muito longa Oi Silvia É Só usando a imaginação Para ganhar um dinheirinho Né Agora no carnaval O carnaval Está chegando Aí E A gente tem que Estar Tocando Conforme É Dançando Conforme toca a banda Né Assim que fala E se a banda Agora está tocando É adereço Então vamos de adereço Afinal de contas A artesã Vive disso Né Eu vivo Desse trabalho Mesmo Então vamos Que vamos Aqui Tô direcionando Aqui Porque Na hora Que eu vim Colar Eu tenho Ah Esse V Aqui Eu tenho que Estreitar Aqui Deixa eu Colocar O outro Em cima Porque na hora Que for Colar Ele tem que Ficar Ele tem que Bater Igualzinho Aqui Tá Isso aí Pessoal É uma Ideia Que eu estou Sugerindo Para vocês Uma maneira Até de Utilizar Os retalhos Né Para estar Fazendo Esses Trabalhinhos A gente Pode Estar Utilizando Os retalhos Os retalhos De EVA Para fazer Essas letras Não Fica Um custo Muito Alto Olha Então vamos Vamos lá Eu quero Que o meu Eu já deixei Aqui cortada Deixa eu recortar Ela já Junto Aqui Ó Pessoal Muito Obrigado Tá Qual o tamanho Do arame É 50 45 E 35 O tamanho Do arame Foi esse Para fazer Esse arco Aqui E vamos Lá Então ó Formei Aqui O nome Diva Né Eu vou Deixa eu ver Aqui se eu Tenho Um pouquinho De cola Aqui E a gente Vai colar Logo Esse Daqui Todo Direitinho Ele tá Todo no Tamanho Então vamos Lá Aqui Assim mesmo Sem tirar Do lugar Eu vou Começar A colar Aqui Aqui ó Já pego Aqui ó Vamos ver Se essa cola Minha Aqui Vai dar Agora a letra I É bem prático Oi Sueli Boa tarde Linda 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 de Carvalho Boa tarde Seja bem vinda Aí na live Pessoal Muito obrigado Pelo carinho De vocês Por vocês Estarem aí Tá Assistindo Essa live É um andereço Simples Eu posso Tá achando Simples Mas eu posso Tá tirando A dúvida De alguém Não é verdade Ó Aqui tá Aqui Tá bem Centralizado Aqui Eu tô vendo Por causa Esses quadradinhos Né Então Não vai ficar Uma coisa Torta Eu venho Passo a cola Aqui ó Sem tirar Ela aí Do lugar Pra quando Eu colocar O outro Aqui por cima E eu achei Melhor duplar Porque fica Melhor Pra fazer Essa colagem Aqui ó Fica um acabamento Bem feito Olha Ela é toda diva Bora lá Pessoal Bora compartilhar Essa live aí Pra chegar Mais pessoas aí Vão embora Não Vamos terminar Aqui Terminar De fazer Nosso adereço Aqui A letra A Passou um pouquinho Aqui dentro Mas aí Depois eu tiro Com estilete Bora ver Se eu já terminei De colocar Olha Eu não sei Quando a gente Olha na televisão Ou aí né Não sei se tá certo O nome de lá Pra cá Mas que o nome Eu creio Que está né Aí agora O que que eu vou fazer Agora eu vou Colocar Uma decoração Aqui Umas flores Bora lá Já tenho Umas aqui Já pronta Tá Vou colocar Dessas rosinhas Mesmo Ela já vem Com esse araminho Aqui ó Aquelas miniatura Eu vou colocar Nesses dois tons Pra ficar Diferente Da letra Eu quero Que a letra De É Ressai ali né Então como ela já Vem com esse araminho Aqui O que que eu vou fazer Eu vou Venho só enrolando Nosso adereço Aqui ó Se precisar Depois Eu seguro É um araminho Assim verde Olha Toda diva Toda diva Vamos lá Aqui É uma Das ideias Aí Mas aí Vamos usar Nossa criatividade Aí né Bora lá Dar uma segurada Aqui Eu sou de Itabuna Tá Itabuna Bahia Pessoal É Essa ideia Aqui É Assim Eu tive Essa ideia É Olhando Face De uma amiga Minha aí No Youtube Uma amiga Artesã Ou no Face Ela é Dani Dani Acho que é O Whindoson Alguma coisa Assim Maravilhosa Muitas ideias Lá Eu Ela é Professora Aí Eu Olhei Tudo direitinho Lá Eu falei Assim Eu acho Que eu tenho Capacidade De fazer Vou fazer E aí Fiz Mas é Muito Gratificante Quando você É Consegue Sabe Assistir Uma aula Ou ver Uma foto Ou ver Uma imagem E você Tentar fazer E conseguir Olha E eu Eu agradeço Bastante As meninas Artesãs Que estão Sempre Fazendo Live Estão Sempre Colocando Suas artes Em prática Ao vivo Para a gente Ver Porque É Muito Gratificante A aula De artesanato Ela é um investimento É cara Mas é um investimento E quando a gente Encontra Grátis Por aí Melhor Ainda Oi Regiane É O arame É número 18 Olha que lindo Então Pois é Olha E aqui Eu vou colocar Mais uma E Olha O pessoal Usa Bastante No Essas Esses Acessórios No Nessas festinhas De carnaval Aqui É só Dar uma giradinha Esse arame Aqui Olha Ele vem E prende Se alguém Quiser Reproduzir E aí Olha E eu vou colocar Outra lilás Também Para ficar Bem colorido E é bem Prático Mesmo Fazer Vou colocar Uma lilás Aqui Essas rosinhas Eu não fiz Não Tá Pessoal Essas daqui Eu comprei Pronta Comprei Pronta Aí Mas Ela é bem Fácil de fazer Já teve live Que eu ensinei Fazer Ela No dia Que eu ensinei Fazer A topearia Eu tenho Ela lá No meu canal No youtube Eu ensino Fazer Essas rosinhas Essas miniaturas Ela é bem Prática De fazer Também Mas quando a gente Vai fazer Alguma Olha que linda Quando a gente Vai fazer Alguma arte Que demanda Quantidade Aí é bom A gente Comprar pronto Porque aí Adianta O seu trabalho E você consegue Fazer Sua produção Né Aqui Quase Eu não precisei Usar cola Porque Tem o arame Esse arame Aqui A gente vai Prendendo Ô Dani Desculpa Eu Não Lembrar Ou não Acertar Falar Seu sobrenome Olha Oi Neide Certo Até amanhã Deixa eu colocar Aqui Meu adereço Toda Trabalhada No adereço Olha Eu canso de ver No carnaval O pessoal Usando Os adereços E aí Gostou Pois é Pessoal A minha dica De hoje É essa Tá Fiz o adereço Bem prático Bem fácil De fazer Com o arame Número 18 Aqui A gente dá um acabamento Para ele ficar firme E é isso aí Isso aí É a minha dica De hoje E vai Da imaginação De vocês Vocês Criar um Dizezinho Alguma coisa Poderosa Hoje Estou Princesa Vai Da criatividade Tá Criatividade De vocês Beijão Muito Obrigada Tá Pessoal A minha Inspiradora Está aí Oi Dani Fala seu nome Completo Aí É uma Artesã Maravilhosa Aí Eu acompanho Ela também Nas redes Sociais E faz Belíssimas Artes Aí Também Tá Beijo Pessoal Obrigado Obrigado Parabéns Toda diva Tchau Tchau